A CIDADE NO BRASIL 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 Uma cena impressionante essa do Evangelho de hoje, né? A gente meditar. Por que será que Jesus chorou? Jesus estava chegando com os discípulos na peregrinação da Páscoa. Vinham a pé. E à medida que vão se aproximando de Jerusalém, vai juntando mais gente, né? Que também vem de outros lugares e vão se juntando para irem para a grande Romaria da Páscoa. E num certo momento, Jerusalém fica assim num alto, mas tem um vale grande assim antes. Num certo momento do caminho, se avista a cidade de Jerusalém. Aí vai só descer para entrar pelos muros da cidade. É uma cidade maravilhosa. Primeiro, no imaginário do povo de Deus. Jesus, como um judeu piedoso, tinha na imaginação a cidade de Jerusalém, que estava descrita nos salmos. Salmos de peregrinações, particularmente, falavam de Jerusalém como a casa de todos. É a grande casa do povo da aliança. Onde está o templo de Deus, onde Deus mora. Cidade abençoada, cercada de muralhas, com grandes portas. É a referência. Jerusalém é uma espécie de representação do povo de Deus em aliança com Ele. Com quem está com Deus. Onde está o templo, para onde todo o povo vai para lá. É a referência daquelas pessoas. Então, Jesus, ao chegar naquele ponto, que se descortina a cidade de Jerusalém, parece próxima, embora tinha um vale, ele ficou emocionado. Ou você também, certamente, já foi, com certeza, peregrinou a algum santuário, não é? Se não peregrinou ainda, prepare para peregrinar, que é importante isso, não é? Fazer essa experiência de Jesus. A gente vai à Aparecida, a associação sempre vai no meio de janeiro, leva o povo à Aparecida. A gente vai à Itália, e aquelas grandes igrejas, digamos, à Basílica de São Pedro, do Vaticano, ou à de São João de Latrão, ou de Santa Maria Maior, que coisa imponente, maravilhosa. Ou vai ao Juazeiro do Norte, vai ver a cidade santa de Juazeiro, o Horto, a Igreja de Nossa Senhora das Dores, o Socorro, os Salesianos, os Franciscanos, uma cidade santa, digamos assim. Então, quando o peregrino vai a uma cidade como essa, quando eu me ordenei padre, há uns aninhos atrás, eu fui de Paulo de Arara para Juazeiro do Norte. Damos bastante. E quando chega, o povo vai cantando, vai cantando e tal, vai contando piada também e tal, mas vamos chegar perto, vai ficando mais santo, não é? Vai cantando os benditos, os louvores, não é? E quando se avista a cidade, é claro que a gente se emociona. Todo mundo se emociona. É a cidade santa, vamos virmos para cá, não é? Vamos encontrar alguma coisa muito especial. Mesmo quem não é católico, quem não conhece as devoções populares assim, fica emocionado, há alguma coisa diferente. Então, em primeiro lugar, eu vejo que a emoção de Jesus, em primeiro lugar, foi do que viu a cidade, sentiu no coração aquele impacto, a cidade santa. O povo em aliança com Deus, a casa onde Deus mora, o templo que já se vê de longe. Coisa maravilhosa. Ficou emocionado, chorou. Mas havia uma outra razão pela qual Jesus se entristeceu, não foi só a emoção do lugar santo, é que ele tinha no coração, com clareza, a rejeição do seu povo. Rejeição que já tinha acontecido em Nazaré, com seus próprios parentes, com o povo da sua aldeia lá, da sua população lá de Nazaré, ao longo do percurso, de todas as andanças, fariseus, heraldianos, gente ruim, gente armando cidades para Jesus, gente fazendo denúncias, o cerco se fechando em torno desse que veio para a paz de Israel. E Jesus sentiu no coração um aperto, essa cidade santa maravilhosa está de portas fechadas para mim. Não vai me receber, não vai me acolher. pelo contrário, ele tinha já dito aos discípulos, o filho do homem vai ser entregue, preso, condenado, vai ser morto. Ao terceiro dia vai ressuscitar. A experiência da rejeição. Israel rejeitou Jesus. Jerusalém, com as suas autoridades, rejeitou Jesus. Isso dói, não é? Isso dói. Ele veio para abraçar o seu povo, para levá-los para a comunhão com Deus e é rejeitado, contou tantas histórias a respeito disso, aqueles vinhateiros, que eram as ministras, ficaram arrendeiros da terra e reagiram contra os enviados, os profetas. e ao filho que foi enviado, mataram. A rejeição. Isso dói. A traição, isso dói. Ter vindo para o seu povo, para fazer a comunhão, para fazer a unidade, para juntá-los com Deus de novo, na aliança, e esse povo lhe volta às costas. Esse povo o vai matar, o vai expulsá-lo. Uma segunda razão pela qual o coração de Jesus, nesse momento, apertou o seu coração de peregrino, o seu coração de enviado de Deus. Mas há uma terceira razão pela qual Jesus sentiu uma profunda dor no coração, sofrimento moral grande. Ele tinha dito isso aos discípulos e falou nessa ocasião, os discípulos, ao menos o Evangelho de hoje relata, esse povo não reconheceu, a cidade não reconheceu o tempo em que foi visitada o Filho do Homem, a visita de Deus. E ele já, digamos, antevia o profeta cercada pelos seus inimigos, entrincheirada pelos inimigos, pilhada pelos adversários, pelos pagãos. Templo destruído, a cidade queimada. de fato, 40 anos depois, Jerusalém foi destruída numa guerra com os romanos, os muros derrubados, as casas queimadas, o templo saqueado, o templo de Herodes, queimado, nunca mais se levantou. a cidade entregue ao seu pecado. Você sabe isso, São Paulo explicou bem direitinho, não é que o salário, o pagamento do pecado é a morte, é a destruição. Jerusalém entregue ao seu próprio pecado a destruição. Quando a gente se afasta de Deus, é o pecado, quando a gente dá as costas a Deus, é o pecado, a gente toma o caminho da destruição. Quem, por exemplo, vai se afastando de Deus e do senso que Deus já colocou no seu coração, da sua consciência, e em vereda pelas drogas, em vereda pela prostituição, em vereda pelo álcool, pela violência, é claro que vai padecer consequências graves, não é verdade? O salário do pecado é a morte, é a destruição. Destrói-se a família, destrói-se o relacionamento com os amigos, perde o emprego, se destrói a própria saúde e a própria salvação. É a perdição. Então, Jesus está impactado ao ver com os peregrinos que vão com ele à Cidade Santa e chora. Por um lado, porque é peregrino e encontra-se com essa visão maravilhosa da Cidade Santa. Por outro lado, porque percebe do seu coração como ali estão tramando contra ele, como não o querem bem, como não o recebem bem. Não é porque não vão receber, já não estão recebendo. Ali vai se consumar pela trama da traição, do processo fraudulento à morte de Jesus. eles já rejeitaram Jesus. E, em terceiro lugar, porque Jesus vê a destruição dessa Cidade Santa, que pena, não ficará pedra sobre pedra. pai e mãe de família já passaram muitas vezes por essa situação. Choram por perceber que seus filhos estão se destruindo. Já passou com você alguma vez? Dei um bom conselho, dei uma boa orientação, a vida toda encaminhei, ajudei, mas ele tomou outro rumo. Ela tomou outro rumo. E eu vejo que sofrimento vai colher essa criatura no caminho. quão dolorosa será a sua vida, os seus padecimentos, as consequências do seu pecado. E o pai e a mãe choram por antecipação. Eles dói ver que seus filhos estão caindo no precipício. É a dor de Jesus. Perguntamos, mas aquele povo de Jerusalém era um povo da lei, de Deus? Sim. Dos sacerdotes, dos levitas, tudo na lei, tudo certinho, fariseus, saduceus, todos conforme a lei de Moisés, o templo oferecendo sacrifício de animais, louvando a Deus, cantando os hinos de Deus, vivendo o sábado, a circuncisão, os impostos, o dia, tudo, santamente, entre aspas. Apesar de religioso, apesar da religião professada, Israel, Jerusalém, que representa o povo de Deus, que nos representa também, reagiu, rejeitou Jesus. Olha, lembra de Nazaré? Nazaré é uma, é um bom exemplo, a sinagoga de Nazaré onde Jesus leu uma passagem da Escritura que dizia o que é que ele veio fazer. Leu Isaías, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres, para anunciar a libertação dos cativos. Qual foi a reação do povo de Nazaré? Esse aí, nós conhecemos, esse é filho de José, que conversa é essa? E outro disse, mas ele fez milagre lá, por que ele faz milagre aqui? E terminaram expulsando Jesus da sinagoga e teve uns mais exaltados que queriam matar Jesus, empurrá-lo no precipício. Mas o povo de Nazaré não era um povo santo, religioso, não estavam numa sinagoga, não estavam com a Escritura nas mãos, não viviam adequadamente a religião como estava estabelecida na lei de Moisés? Pois é. Hoje nós temos também muita gente religiosa, até mais do que o Papa, não é? Muita gente religiosa, sim. Será que essa religiosidade é é uma religiosidade segundo o Evangelho de Jesus ou uma religiosidade contra Jesus do Evangelho? Já pensou nisso? Que não basta dizer Senhor, Senhor que vai entrar no Reino de Deus? Fazer finta, cara, foto de religioso, mas não ser? O que aconteceu com aquele povo? Eu penso que a primeira coisa é aquele povo que nos representa de alguma forma estava vivendo uma religiosidade que não levava em conta a encarnação de Jesus. Aliás, hoje tem muita gente vivendo a vida é uma religiosidade que não leva em conta a encarnação do verbo. Deus está no céu, mas Deus mandou o Seu Filho nascer aqui, viver aqui, ter carne humana, sangue humano, sentir dor, chorar, morrer. Dizem que a nossa religião não é só para o céu, porque Jesus já está na Terra. a encarnação do verbo. São João das Cartas ficou muito bravo com esse povo que não levava em conta a encarnação do verbo. Que a realidade humana carrega a presença de Deus. Que Jesus está no pobre, no pequeno, no sofredor. Você podia escrever nas redes sociais onde você está aí no YouTube, no rádio, na rádio amanhã, você pode escrever onde está em pedidos de oração, em recados. Escreva essa palavra encarnação. Essa é a nota da verdadeira religião cristã. Encarnação. Escreva aí. Encarnação. Encarnação é a gente levar em conta que Jesus, que é Deus, fez-se humano. Santificou a nossa existência. E que santificamos-nos não de joelho rezando o texto apenas, lavando prato, lavando roupa, indo para a escola, trabalhando. A vida humana é o lugar da nossa santidade. E que Deus se tornou humano em Jesus para que a gente não fique só olhando para o céu. Aliás, os anjos, quando ele subiu na ascensão, dizem, vocês que estão olhando para o céu, voltem para a Galiléia. para recomeçar a missão. Encarnação. A segunda coisa, a segunda palavra que eu quero que você escreva aí é seguimento. Seguimento. Há muita religiosidade sem segmento de Jesus. Não basta ser religioso. Religiosos, cristãos, são os que seguem Jesus. São os que andam com ele. São os que tomam a sua palavra como sua lei. São os que o amam. São os que vivem em comunhão com ele, portanto, em comunhão com a sua igreja. Não falando mal do Papa e dos padres e inventando histórias. Seguimento de Jesus. Seguir Jesus, que nos fala, que nos ensina, que nos corrige, que nos governa pelos nossos pastores a quem devemos respeitar, amar, que nos faz pelo Santo Espírito um único corpo. Portanto, acolhemos o dom da unidade, não dividimos o povo de Deus. Seguimento de Jesus. Muita religião sem seguimento. Por quê? Porque está atrás de milagres. Quem está atrás de milagres e de bênçãos está atrás dos próprios interesses. Tudo bem. Mas não pode esquecer que o fundamental é seguir Jesus. O que Jesus disse foi venham, me sigam. Não é venham atrás de milagres e de bênçãos. Venham, me sigam. E quando tomou o pão eu disse como e bebam. No final eu disse façam isto em memória de mim. Fazer isto é também viver como ele. Sacrificar-se pelos outros como ele. Qual foi a primeira palavra? Maestro? Encarnação. Escreveu aí? Na sua na rede social? E a segunda palavra você escreveu? Qual foi a segunda? Seguimento. Vai, escreva a terceira palavra agora. Escreva caridade. se pensar caridade é só fazer uma cesta básica para o Natal apague. Escreva amor, amor. Que é mais do que a caridade. Caridade é isso, é amor. Mas a caridade ficou assim restrita em fazer a caridade quer dizer dar uma esmola. Não. Caridade é o amor misericordioso de Deus que nós imitamos amando os outros querendo bem os outros. E foi isso que faltou à comunidade de Nazaré. Faltou a consideração de uma religiosidade que leva em conta a encarnação de Jesus. É Deus estar ali pois aquele filho de José é o filho de Deus, é o Messias, é o enviado. Faltou a ele esse segmento de Jesus que estavam atrás de suas tradições se achando de alguma forma atrapalhados pela vida de Jesus. Questionados pelo seu discurso e pelo seu estilo de vida. faltou aderir para seguir Jesus serem seus discípulos. E terceiro faltou-lhes amor quando disseram fez lá não faz aqui por que não faz aqui? Muita gente ainda não passou desse nível do egoísmo de pensar só em si só em sua família só nos seus. em Jesus aprendemos que somos uma grande família uma grande comunidade o mundo todo é a nossa casa todas as pessoas são nossos irmãos precisamos amar todos não podemos discriminar as pessoas e só querer bem e amar os que nos são próximos porque o próximo na história de Jesus era um que não era próximo coisa nenhuma era um inimigo era um judeu e quem o ajudou foi o samaritano o próximo é quem precisa de nós é o irmão que nós precisamos reconhecer no Lázaro que está na nossa porta esse é o amor amor que é acolhida das pessoas que é respeito às pessoas que é promoção da vida das pessoas que é compromisso com o bem de todos não somente de sua classe social do seu grupeto emprego e comida para todos isso é amor que nasce do evangelho isso é seguimento de Jesus isso é religião verdadeira que a outra acaba por expulsar Deus tira Jesus desse negócio tira aqui de Jesus não cabe aqui Jesus tiraram de Nazaré pode tirar também da sua vida bom não estou reclamando de nada não estou reclamando de ninguém estou olhando como Jesus chorou e chorou porque a religião daquele povo não era uma religião que levasse em conta a encarnação do verbo nem que fosse seguimento e acolhendo Jesus para segui-lo nem fosse amorosa para acolher os irmãos sofredores como ele fazia passamos assim louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo amém 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 amém